Novela News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 67 Bibi e Aurora prestam depoimento na delegacia Zu tenta conciliar Joyce a se entender com o marido Irene manipula o gênio Zu pede ajuda a Silvana Cirilo conta para Caio sobre a prisão de Rubinho Aurora afirma a Bibi que não irá mais ajudá-la Danta se decepciona com Bibi Abel teme pelo namoro do filho Rui vê Zeca com Ruizinho e se enfurece Dantas diz a Bibi que não irá mais convidá-la para trabalhar na empresa Caio aconselha o gênio a contar a verdade para Joyce Rui observa a ritinha no aquário sem ser visto Silvana pede para Joyce não seguir os conselhos de Irene Aurora implora para Bibi não se envolver mais em atos ilícitos por Rubinho Ednova decide levar o neto de volta para a casa de Rui Geisa pede para Zeca não ir à venda de Nazaré Rui vai buscar Ritinha Rubinho pede que Bibi resgate as drogas que ele escondeu na comunidade A Força do Querer Capítulo 68 Ritinha aceita reatar com Rui Zeca e Geisa namoram Rui exige que Ritinha não deixe o filho perto de Zeca Eugênio volta para a casa de Zu Insiste para que ele converse com a esposa Dantas desconfia de que Bibi foi a culpada pelo incêndio no restaurante Bibi vai até a comunidade Joyce não aceita conversar com Eugênio Rui decide procurar Irene Bibi confronta o comparsa de Rubinho Geisa vê Bibi numa rua próxima à comunidade Rui chega à casa de Irene e Eugênio se esconde Irene pede para se encontrar com Rui em um bar Bibi faz um acordo com o traficante Geisa reclama com Cândida da presença de Amílcar em sua casa Ritinha estranha ao ver Bibi com uma grande quantidade de dinheiro Caio tenta entender a relação de Eugênio com Irene Heleninha pergunta Aurora será a avó novamente Bibi encontra Geisa na estudantina A Força do Querer capítulo 69 Geisa questiona Bibi sobre sua gravidez Nonato obriga Biga a ligar para a casa de Eurico para saber notícias de Silvana Aurora e Bibi estranham por Geisa e Heleninha falarem sobre a suposta gravidez de Bibi Eugênio tenta conversar com Joyce Irene teme que Otávio apareça no escritório de Eugênio Bibi procura Caio Rui vê Shirley com Eugênio e arma um escândalo ao supor que ela é amante de seu pai Eurico expulsa Edinalva de sua empresa Ritinha garante a Rui que Schiller não é amante de Eugênio Dantas invade a sala de Eugênio e discute com ele por causa de Rui Irene vê o vídeo na internet com o escândalo de Rui com Schiller e fica eufórica Joyce fica furiosa com Eugênio Bibi acusa Caio de querer prejudicar sua vida A Força do Querer capítulo 70 Caio discute com Bibi Joyce decide expulsar Eugênio de casa Bibi afirma a Aurora que o dinheiro que conseguiu é do trabalho de Rubinho Zeca pensa em fazer uma festa para Bel e pede ajuda de Geisa Dantas lamenta o desentendimento com Eugênio Eugênio repreende a Rui e obriga-se a desculpar com Shirley e Dantas Ritinha é simpática com Nonato Nazaré convida Edinalva para a festa de Abel Joyce conta para Irene o que fez contra Eugênio e a vilã a elogia Dedé vê Bibi na entrada da comunidade e questiona a mãe Zeca fica contrariado com o convite que Nazaré faz a Edinalva Bibi entrega o dinheiro para Sabiá e ele a convida para ficar no baile da comunidade Silvana garante a dita que a amante de seu cunhado não é Shirley A Força do Querer capítulo 71 Eugênio decide ir embora e Joyce liga para Irene Caio aconselha Eugênio a revelar seu relacionamento com Irene Bibi se sente obrigada a ficar no baile Silvana conta para Joyce sobre Irene mas ela não acredita Ivana fala para a psicóloga que passará a noite com Cláudio Bibi é ameaçada pela namorada de Sabiá Rui e Ivana criticam Joyce por seu comportamento com Eugênio Geisa incentiva Zeca a procurar o menino que se afogou no rio com ele Irene aparece na casa de Caio e Eugênio se surpreende Joyce aceita conversar com Eugênio Bibi fica intimidada com o ambiente no baile na comunidade Irene finge passar mal e liga para Joyce Bibi volta para casa pela manhã e Aurora discute com a filha Eugênio decide escrever uma carta para Irene Joyce chega a casa de Irene e encontra pertences de Eugênio A Força do Querer capítulo 72 Joyce vê os recados de Eugênio para Irene que tinha a visa azul que vai para Niterói Eugênio chega para o almoço com Joyce Marildo conta para Ritinha que a mãe de Zeca está viva Joyce se enfurece ao ver Eugênio expulsa de sua casa Irene gosta de ver o estado em que Joyce deixou seu apartamento Silvana se esconde de Eurico Heleninha recebe uma carta misteriosa de Otávio Ritinha leva o filho para ver Geisa e Zeca fica irritado Bibi entrega a Aurora o dinheiro que recebeu do traficante Heleninha fala com Caio sobre Otávio e Mira se apavora Joyce conversa com Ivana Rui descobre quem é amante de Eugênio e promete a Joyce que se vingará dela Irene tenta convencer Eugênio que não mentiu para Joyce Abel dança com Edinalva em sua festa Rui atira seu carro contra Irene Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.